Certa vez o Senhor Jesus disse, se alguém bater na sua face direita, oferece também o outro lado. Diz aí, se não é extremamente difícil viver e praticar isso. Na verdade o Senhor Jesus estava nos ensinando algo muito precioso aqui. Ele estava ensinando que na visão do céu, na visão do reino de Deus, na visão do lugar lá de onde Ele veio, o forte não é aquele que aqui na terra está disposto a machucar. O forte não é aquele que aqui na terra está disposto a ferir. O forte não é aquele que aqui na terra está disposto a dar pancadas. Não, na visão do céu, o forte é aquele que mesmo aqui na terra está disposto a suportar todas as afrontas, todas as pancadas dessa vida sem sair do propósito maior, que é obedecer e fazer a vontade dEle aqui embaixo para um dia poder morar com Ele lá em cima. Receba essa palavra e tenha um dia abençoado em nome do Senhor Jesus.